O TRF4, segunda instância, confirma a sentença, o julgamento de Sérgio Moro e amplia para mais 3 anos, quer dizer 12 anos e 1 mês, fora a multa de 1 milhão de reais. Como é que você vê se vocês acompanharam o processo? Olha Matias, eu acho que, primeiro eu lamento que eles não tenham ampliado para 13 anos, porque ia ser um simbolismo muito bom. Já que eles reclamaram que 9 era por causa dos dedos, que fosse 13 por causa do partido. Mas a decisão nos satisfez muito, eu acho que é um marco para o Brasil, porque a gente se afasta cada vez mais de uma república das bananas e ganha maturidade institucional, ganha segurança jurídica. E o Lula, acima de tudo, por ter tido a irresponsabilidade, por causa de interesses partidários e pessoais, ter colocado uma Dilma no poder, ter destruído a Petrobras, mas ele precisa passar muito tempo na cadeia. Então, qualquer ampliação de pena, a gente vai comemorar e muito. Até mesmo, se fosse os 9 anos, nós iríamos comemorar, que não teria a decisão do juiz Sérgio Moro. O que interessa é o seguinte, que mostrou mais uma vez que a lei é para todos. Estejam eles eleitos ou não, quem estiver no poder tem que ser responsável com o país e com o dinheiro do país, que é da população. Vocês acreditam que essa condena, esses 12 anos, essa inegibilidade do ex-presidente Lula, ele acaba com sonhos de reeleição de petista, como o governo do estado, deputados e outros parlamentares? Eu acho que é um golpe forte, Matias. Golpes? É, exatamente. Esse foi um golpe, esse foi um golpe, mas golpe literal, forte nos planos petistas, mas que eram supervalorizados. O Lula não seria eleito, eu tenho certeza. A taxa de reeleição dele é maior de todos os candidatos, né? Exatamente. Então, assim, existe um piso do PT que sempre teve ali dos 30% e tudo mais, é o que existe atualmente. Então, não ia, com certeza, avançar para cima disso. É um impacto simbólico para as candidaturas dos petistas, mas, na prática, a gente acredita que o ciclo de poder do PT se encerrou. E aqui na Bahia, que está faltando ainda, né? A Bahia tirar esse governo do PT, que já está, botar um outro governo e dar continuidade, dar limpeza, na lisura dos governos, que falta muito na Bahia, né? Fomos sancionados a primeira vez, agora de novo, e a gente tem que acabar com isso. Ditadura que não cola mais. Para finalizar, então, o que foi que aconteceu, de forma objetiva, com o evento? Sobe que a Paris Filme não autorizou de última hora, teve problemas, né? É uma situação que não está muito bem explicada. Isso, na verdade, né, Siqueira? Não é que não autorizou. O MPL está virando mania isso, né? Todo evento nosso de grande proporção, existe algo que acontece, o cometa passa por cima do Sol, da Lua, e sempre existe algo que veio impedir o nosso evento, né? O filme estava autorizado até hoje, às 12 horas, do nada fizeram uma nova reunião, cancelaram a autorização, depois a gente ia passar o documentário, o telão de LED, o caminhão que teria o telão de LED, tem um problema no gerador, não ficou por outro tempo, então está virando a mania. E isso a gente tem que processar essas pessoas, elas tendo responsabilidades, porque nós temos, custou dinheiro, tempo e trabalho, e não pode deixar de graça em relação a isso. Isso, a verdade é que a gente tem aqui várias pessoas que já estão perguntando sobre o filme, nós cumprimos todo o nosso papel, como espectadores, como organizadores, e infelizmente a gente não vai poder comemorar da forma como nós gostaríamos, mas o que a gente sabe é que realmente existem muitas coincidências. Então, na medida que a gente tem que mudar o nosso espaço para o Congresso, três dias antes, porque o ar-condicionado supostamente queimou, e depois João Galberto, deputado federal, disse que na verdade foi uma ligação do Jacques Wagner que impediu que nós realizássemos o Congresso onde estava planejado, agora quando a gente vê telão queimando o gerador, não deixa de criar uma certa preocupação que não seja mais do autoritarismo do PT. Obrigado. Obrigado.